Beleza família, hoje é dia 30, Luluca na mesa, jogando com o nosso amigo Sogueiro, beleza? Bora lá, os seus olhos são os meus olhos. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos lá. O presidente lembrou que o que acontece na Açônia repercute em outros países da região. Nunca colocou ações para o meio ambiente. Diz que falta uma ação coletiva dos líderes para conter o aumento da temperatura global e afirmou que divergências políticas afastaram os direitos do americano do sul. Deixamos a tecnologia para o início. 21 vezes o fundo de ligação. Abandonamos canais de ar e mecanismo de recuperação e, como isso, todos perdemos. Tenho sido convicção de que precisamos de habilitar o nosso compromisso integral contra a Açônia. Os elementos no fundo estão na cima de emergência de órgão de autóxido. No fim dos cursos, eu vou apresentar três temas para a discussão com os presidentes, como a criação de uma vela comum no processo regional, a adoção de regras comuns que facilitem os procedimentos de exportação e importação de bens, a ampliação da cooperação em áreas como serviços e comércio eletrônico, desenvolvimento de ações governadas para o enfrentamento do Brasil e o clima, e a criação de um programa de mobilidade regional para os estudantes, professores e pesquisadores. A programação do encontro prevê mais reuniões hoje à tarde. O encerramento da agenda vai ser à noite com o jantar oferecido pelo presidente Nula e pela primeira Câmara Janja no Palácio da Lourada, a presença oficial da presidência. A Câmara da Lourada, hoje, a medida professora em que reestruturou a esplanada dos ministérios, pela plaza do Estado do Deputado Estal, o nome do CNPT, tirou funções dos ministérios dos povos, unidas e também do meio ambiente. Apesar da decisão de provocar o reação negativa dos ministérios, o governo tem pressa para votar o preso, porque ainda perde a humanidade nesta sexta-feira. Líderes de 11 partidos da base do feminista se reuniram hoje para orientar a votação das medidas provisórias. O impasse de meses entre a Câmara e o Senado, sobre o encontro de votação, atrasou a análise das MPs. A alternativa da evitatura, pelo menos, quatro delas, foi incorporada parte dos textos em outras MPs que já estavam em tramitação. A que trata da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições de PIS, PASER e COFINS foi incluída em outra MP que já foi enviada para a sanção. O mesmo aconteceu com a MP da redução de impostos sobre combustíveis. A medida professora que trata da extinção da Fundação Nacional da Saúde, a plaza, será votada junto com a MP de Restruturação dos Ministérios e a MP dos Sociedades, que dobrou o valor do benefício atual incluído na MP e recriou a nossa família e criatura só no fim de junho. A solução para a MP do carro, que é o conforto de desempate de viver em julgamentos tributários e vai liderar a paridade, foi substituída por um projeto de lei, ainda sem data para a votação. A MP do guarda, a interação de impostos, do Banco Central, para o Ministério da Fazenda, mas ele vai perder a paridade. E não vai ser votado aqui, de todas as eleições.